No Tag de Volta e Gurizada vamos falar agora sobre um jogador campeão da Libertadores pelo Grêmio que poderia estar voltando e eu quero saber a opinião de vocês e o que acham também sobre esse jogador. Mas antes quero lembrar vocês que jogam qualquer tipo de jogo no PC, no console, seja Xbox, Playstation, vou indicar para vocês a Eneba que é o melhor site de jogos digitais e vocês conseguem comprar cards com preços promocionais pelo link que está aqui na descrição e no comentário fixado. Vai lá na Eneba que tem muitos jogos muito baratos com o link que está aqui na descrição. Não perde esta chance. Vamos lá então, vamos falar sobre ele. Ramiro. Ramiro teria sido procurado pelo Grêmio. Isso mesmo, o Meia deve estar deixando o Corinthians e o Ramiro de 29 anos que foi campeão já da Libertadores aí com o Grêmio poderia ser uma opção para agregar ao time em 2023. O Léo Nascimento, um jornalista, disse que conversou com um dos representantes envolvidos com os candidatos aí da presidência do Grêmio, tanto o Guerra como o Romã, disse que entrou em contato com o jogador do Corinthians. O mesmo disse o seguinte, recebi uma informação cerca de 27 minutos atrás de uma pessoa importante do Corinthians que o jogador Ramiro foi procurado por pessoas envolvidas com o candidato à presidência do Grêmio. Roberto Guerra e Odorico Romã. Poderia ser um dos dois, tá? Isso ele postou no dia 27 de outubro. Ou seja, Ramiro poderia retornar ao Tricolor. O mais provável que seja aí com Odorico Romã que já trabalhou com o jogador aí em 2017, foi campeão e tudo mais. que poderia ser um baita jogador para retornar para o Tricolor. Caso o meio campista tenha uma conversa de fato aí para fechar com o Imortal, as coisas não devem ser nada complicadas, porque o Ramiro tem uma forte identificação com o Grêmio, né? Campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. E de acordo aí com o Globo Esporte, cinco clubes brasileiros iniciaram já conversas com os representantes do Ramiro, para saber condições de contrato, se tem possibilidade de ir para o exterior, coisas do tipo. No entanto, a tendência é de que uma decisão final seja tomada pelo jogador apenas no término do Brasileirão. O que vocês acham? Ramiro, seria uma boa? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, gurizada, não esquece aí, ó, quer comprar jogo barato? Eneba, link na descrição e no comentário fixado. Valeu, falou! Tchau, 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 tchau.